É isso aí, bora lá, carregando TATICAL THE BUILDS E aí galera, tudo bem? Eu vou tentar fazer um vídeo, ou melhor, eu acredito que vou ter que fazer mais de um vídeo Porque a intenção é o vídeo não ter mais de 10 minutos, por isso bora lá Temos um assinante no meu canal que é o Clóvis Oliveira Ele pediu para fazer um vídeo ensinando como criar missões Como um vídeo só, e o tempo que eu determinei de 10 minutos não vai dar É bem provável que eu vou ter de postar mais de um vídeo Por isso, bora lá É, algumas coisas aqui que devem ser observadas Essa é a área de trabalho nossa Você acha ela aqui em TATICAL ENGAIN NIMATING? TRAINES, SALVADO, aqui é onde fica suas missões salvas Isso aqui é as missões que o próprio programa gerou nesse teatro aqui Que é o teatro de... Eu estou no teatro da Coreia Vamos sair aqui Como o tempo aqui vale ouro Bora lá em TBUILDS Esse aqui é o mapa onde nós podemos montar nossas missões Essa aqui, onde o mouse está aqui Quando eu falar aqui, é o mouse, viu pessoal Aqui, no mouse aqui É a divisão da Coreia do Sul e a Coreia do Norte Então, abaixo aqui são os rapazinhos bonzinhos, né E assim, vermelho, são os rapazinhos maus Esse é o nosso relógio O relógio, você pode mudar a hora de início da missão, viu Principalmente quando você quer voar à noite, né Vamos olhar aqui Vamos colocar 21 horas Depois eu carrego a missão rapidinho lá, só para vocês verem Quando você fizer isso aqui Tem de alterar as condições de vitória O limite de time, se você vai colocar 23 horas Então, 21, 22, 23 23, 59 Só para ficar melhor ainda 23, 59 E volta para lá Vamos mudar esse aqui para 20 horas Beleza A D-Fly, ou seja, adicionar só uma aeronave Ou adicionar um esquadrão para uma determinada base Aqui em cima, aí você escolhe os tipos de... Para o qual você vai voar, né No caso aqui é ou Estados Unidos ou então Coreia, né Aqui é mais e menos Esse aqui é para ajustar na tela Mais e menos Esse aqui, quando você quer adicionar um esquadrão de uma base Em um determinado lugar Aqui é para adicionar batalhão Deixa eu ver aqui Batalhão significa qualquer coisa que anda no chão, senhores E aqui É quando você colocar... Para você colocar algum navio Isso aqui é para você ver a distância de altitude É um E faz parte do editor também Isso aqui é uma ferramenta muito... É muito importante Que é o DTC Durante as missões eu vou mostrar para vocês E esse aqui é o nosso editor de clima Como nessa missão agora eu não vou mostrar isso Eu vou pular ele Por isso vamos colocar uma aeronave aqui para ir começando Ok, é uma missão rapidinha As missões geralmente que eu toda vez que eu crio Eu crio como edições de treino Vou mostrar por quê Aqui A base aqui é Kangnung Aqui lavagem Aqui o tipo de IF-16 que você vai voar É melhor você ter toda a documentação sua Traduzida para saber qual aeronave você vai voar É lógico, cada um desses IF-16 tem algumas diferencinhas mínimas Aqui é o tipo de missão Se eu selecionar algum tipo de missão Ele vai procurar algum alvo aqui do outro lado O editor de missões do Falcon Ele é muito Vamos dizer assim Muito automático Se você cria uma missão de bombardeio Se você clicar aqui no mapa E falar que é uma missão de bombardeio Ele automaticamente Automaticamente Sem você falar onde é o alvo Ele já procura um alvo de bombardeio E já assinei-la para você Vamos ver aqui Por isso que eu sempre crio missões de treino Para eu mesmo escolher os meus alvos Eu não vou voar com ala Vou voar sozinho Aqui é o ala O esquadrão não vai ter Porque eu estou criando uma missão única Aqui é a base de onde eu vou decolar Isso aqui é o alvo Que ele seleciona automaticamente Aqui embaixo As condições de decolagem Em route Ingressando e target Decolagem quando você está decolando Em route quando você está em route Ingresso que você está perto do alvo E target quando você está atacando já o alvo Como eu vou decolar Eu quero decolar Vamos escolher a habilidade do alvo Que é esse Caraca, já deu quase 10 minutos Bom, a aeronave que eu quero é um F16 bloco 42 Por isso, lá na frente eu vou explicar para vocês E toma cuidado aqui Toda vez que você escolhe a base Ele sempre volta para trás Essa aqui é a última coisa que você tem que configurar aqui Ok Beleza Se deseleciona aqui Aqui Nesse ícone aqui Que é o fly plano É o plano de voo Estamos no waypoint 1 Nós vamos decolar 2 3 4 5 6 7 8 É onde nós vamos pousar No 8 E No 9 A nossa base de auxílio É aquela base Se você não pode enxergar na sua base de origem Essa é a segunda base No No Nos comandos Nossa senhora No painel da aeronave Ele é mostrado como ponto de navegação Depois eu mostro para vocês Os A-points Alguns deles Você pode apagar Se você quiser diminuir E ele pode mudar de posição também Mas tome cuidado A primeira coisa que você faz Quando cria isso aqui Você vai lá e salva Porque Porque algumas coisas Ele não deixa mudar Você quer ver? O waypoint aqui Você pode puxar Pode puxar Pode mudar Observe aqui Que ele já está no ar Volta Olha lá Então o waypoint 2 A princípio Você não poderia mudar O 3 Também não Porque ele já está decolando Esses aqui Você vê Se você clicar duas vezes Olha lá Criou outro waypoint Ih rapaz Já foi 10 minutos Eu falei 10 minutos Bom Essa parte aqui Deu para entender bem Vou postar outro vídeo Porque senão Minha internet quebra Foi Que ele já está no ar